O baile tá cheio, o baile tá lotadão Tá cheio de novinha descendo até o chão É um movimento muito sensual Oh novinha, desce, 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 sobe, fica no meu pau Ela gostou do movimento que é sensacional Vira de frente e sarra, darra, darra, darra No meu tu, meu tu, meu tu, meu tu, meu pau Vira de frente e sarra no meu pau E sarra no meu pau, tá no meu pau O baile tá cheio, o baile tá lotadão Tá cheio de novinha descendo até o chão É um movimento muito sensual Oh novinha, desce, 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 sobe, fica no meu pau Oh novinha, desce, sobe, fica no meu pau, fica no meu pau Ela gostou do movimento que é sensacional Vira de frente e sarra, darra, 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 darra No meu tu, meu tu, meu tu, meu pau Vira de frente e sarra no meu pau E sarra no meu pau, tá no meu pau E sarra no meu pau